O PM atendeu uma ocorrência de lesão corporal e o caso evoluiu para o crime de tráfico de drogas. Foi em Manhuaçu. O suspeito não foi encontrado, porém, a denúncia do delito precisou de apoio da equipe com o cão de faro Aquiles. No terreno, em volta da casa, foram encontradas, próximo a uma bananeira, uma pistola calibre .380 com 18 munições do mesmo calibre. O animal farejou ainda meia barra de craque, 26 pinos de pasta base de cocaína, 3 porções de rachixe e 4 tabletes de maconha. O sargento da PM, Hélio Bahia, conta como foi essa operação. Durante o atendimento de ocorrência de lesão corporal, a nossa equipe obteve informação de que o autor teria retornado para a casa dele e estaria portando uma arma de fogo. Diante dessa informação, nós comparecemos, contudo, o autor já não mais se encontrava. Mas nós já temos denúncias desse mesmo autor, do envolvimento dele com o crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Diante dessas denúncias, diante dessas informações pretéritas, nós acionamos a equipe Roca, que esteve no local, com o cão Aquiles, que, após farejamento por todo o lote, localizou, enterrado aos pés de uma bananeira, todo esse material. Então, nós temos aqui uma arma de fogo, meia barra de crack, diversas pedras de crack, maconha prensada, hachixe e diversos pinos de cocaína. Todo o material aí foi apreendido e será encaminhado à Delegação de Polícia Civil, que dará continuidade à enquete policial.